De olho na economia! Tá todo mundo querendo fugir desse calor, mas também precisa fugir do desperdício. Por isso que o meu pai, agora, liga o ar-condicionado uma hora mais tarde, desligando uma hora antes. Para saber o gasto de um aparelho, basta multiplicar a potência dele pelo número de horas que fica ligado por mês e pela tarifa de energia. Ou usar o simulador de consumo em energiza.com.br Energiza. Ligada na sua energia.